A cada dia que passa, eu faço as minhas análises políticas aqui e eu me surpreendo com o que pode surgir desse mundo político. Olha só essa matéria que eu vou discutir com vocês nesse vídeo aqui. Haddad rebate Lindenberg e diz não ter feito pacto com o demônio. Pois é, Haddad foi acusado de ter feito um pacto com o diabo. E eu vou explicar para vocês quem acusou, seria alguém da extrema direita? Eu vou explicar para vocês quem foi que falou isso de Haddad e vou falar de outras pautas super importantes também. Mas é aquele ponto filosófico que a gente tem que colocar aqui. O Nietzsche escreveu um livro que chama Assim Falou Zaratustra. Nesse livro que o Nietzsche escreveu, ele trata da figura do diabo. E ali na figura do diabo, ele diz que o diabo é um símbolo do poder daqueles que não tem virtude. E ele fala que políticos que querem se manter no poder, eles acabam fazendo esse pacto. E isso aí é grave. Será que Haddad poderia processar esse cara que falou isso? Bora entender um pouquinho sobre isso? Sou doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. Bora entender um pouco sobre política e filosofia ao mesmo tempo, para não ser enganado com tudo que acontece aí na mídia. Bora lá. Vamos entender uma coisa. O Fernando Haddad é o nosso atual ministro da Fazenda. O antigo ministro da Economia, do lugar do Paulo Guedes. Então, antes de chamar o Ministério da Economia, agora é o ministro da Fazenda. O que aconteceu? O Lindenberg Farias fez uma análise do pacto, ou do arcabouço fiscal e das propostas fiscais que o Haddad apresentou. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O mercado não desagradou do arcabouço fiscal do Haddad. Por quê? Porque ele não esperava nada. Absolutamente nada. O governo petista é um governo pródigo, é um governo que gasta muito mais do que ganha. Então, o mercado esperava o caos, simplesmente nada. Nada apresentado para segurar impostos. Tá. É muito ruim o plano do Haddad? É, mas eles não esperavam nada. Então, é por isso que o mercado aceitou. Já do outro lado, o que a gente vai fazer análise? O petismo realmente não esperava nada. E para o petismo isso era bom. Eles queriam gastar, torta e direita. Aí, o Haddad apresentou o Lindenberg, que nada mais é, nada menos, do que o namorido da Glaise Hoffman, que é a presidente do PT, falou que o Haddad fez um pacto com o diabo. Ao aceitar, colocar freios, um pouquinho de freios, contra a sanha petista da gastança. Aí, o Haddad teve que vir e rebateu. Olha só. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, rebateu em entrevista publicada na sexta-feira, uma declaração do deputado Lindenberg Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, sobre o governador ter feito um pacto com o diabo ao apresentar a proposta de novo marco fiscal. Ao jornal Folha de São Paulo, o ex-prefeito paulista disse não ser possível agradar 100% das pessoas e pediu um núcleo hegemônico no governo para recolocar o Brasil numa trilha de desenvolvimento sustentável. Vocês têm noção que Haddad não quer entrar para a história, embora dificilmente consiga? Ele não quer entrar para a história como o pior ministro da economia do Brasil. Hoje, as redes sociais estão aí, hoje a internet está aí, hoje a opinião dos jornalistas, eu digo aqueles independentes, é muito mais ampla e livre do que antes. Então, uma coisa é muito mais complexa do que o governo Lula possa imaginar. O governo Lula ainda não entendeu o que é internet, o governo Lula ainda não entendeu como as coisas funcionam, hoje o povo discute sobre política. Então, quando eu vejo essa briga interna, essa briga do Lindenberg, que é do PT, com o próprio Haddad, do Lula que se cala hoje e não quer enfrentar os problemas antipopulistas de frente, o Lula que está aí já na fase final do seu mandato. Sim, a própria Folha de São Paulo, o Estadão, na verdade, falou que Lula está como se fosse na fase final do seu mandato. Então, assim, é só esperar o governo cair, porque esse governo não se sustenta, porque ele é ineficiente. Agora eu vou mudar de tema com vocês. Vamos falar da assanha mal intencionadas do amor venceu. Olha o que aconteceu. E aqui eu deixo minha solidariedade ao Valdemar da Costa Neto. Mal estar de Valdemar da Costa Neto foi por ter engolido espinhas de peixe. anteriormente foi publicado uma matéria falando que Valdemar da Costa Neto ou teria um AVC ou teria um infarto e estava internado na UTI. Eu vi um canal de esquerda aqui de um rapaz que não mostra o rosto, eu não lembro o nome do canal, que deu essa notícia. Ah, Valdemar da Costa Neto internado. Olha, gente, eu já estou aqui de prontidão de trazer a notícia do óbito de Valdemar da Costa Neto pra vocês. Eu já estou de prontidão. Dificilmente ele sai dessa. Vai passar dessa pra melhor e vai deixar o Brasil melhor um pouco. Esse é o amor. Esse é o amor de esquerda. Esse é o discurso de esquerda. Você entendeu que eles podem usar o discurso de ódio ao bel prazer deles? Eles usam esse discurso de ódio da forma que eles bem entendem. E Valdemar da Costa Neto, por desespero dessa galera aí, vai muito bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. Então, assim, a gente não deve desejar o mal e mesmo quem é de direita não pode fazer isso. Mas, sabe, banalizar esse discurso de ódio é gravíssimo. É uma coisa sem precedentes. Agora eu vou trazer outra pauta pra vocês. Uma matéria do Conexão Política. E eu vou dizer o seguinte, Lula morre de inveja de Bolsonaro, mas é muito, tá? Você lembra de uma cena onde Lula falava, ah, mas ninguém me chama de mito. Lembra disso? Pois é, né? Tem uma música aí que fala que Bolsonaro é o mito e Lula é a lenda. Você já deve ter ouvido essa música aí, né? Mas o que é que é o grande ponto aí? Lula criticou muito as lives semanais do Bolsonaro. As lives de quinta-feira. Pois é, conexão política. Copiando Bolsonaro, Lula agora quer fazer lives semanais nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja realizar uma live semanal nas redes sociais para abordar assuntos de interesse do governo federal, segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Paulo Pimenta. Meu posicionamento? Eu quero. Santos, você quer ouvir as lives do Lula? Quero. Eu quero que Lula fale. Fale muito. Fale muito. Eu quero que Lula fala cada vez mais. Por quê? Porque as falas do Lula repercutem. E a maioria das vezes, negativamente. Lembra das falas do Lula contra o Moro? Nem a esquerda gostou. Lembra das falas do Lula em relação ao Campos Neto? O mercado não gostou. Lula ainda não falou do MST. Mas deveria falar. Lula foi agora para o Maranhão. Chegando lá no Maranhão, ele falou, sabe? Olha, se você mora na beira do rio, você tem que entender que vai ser, vai ter enchente sim. Mas a gente não pode, a gente tem que agradecer a chuva. Então assim, para uma pessoa que está numa fase que perdeu tudo, uma pessoa que levou a vida inteira para ter um barraquinho que a maioria dos políticos paga o valor do barraquinho dele num almoço que o político come para fazer suas maracutaias. Aí ele ouve da parte do Lula, ouve da parte do Lula, dizer que simplesmente, ah não, você mora aí na enchente, você costuma, vai perto do rio, vai ter enchente mesmo. Mas isso, ele quer uma fala do presidente? Não, nós vamos ter medidas, nós vamos fazer trabalhos aqui para tirar vocês da beira do rio, da casa popular, mas não é isso. Não é isso. Então assim, eu quero muito que as lives do Lula aconteçam. Eu quero muito que tenha live semanal e que Lula continue falando, falando, falando. Porque quando você não sabe o controle da sua língua, você pode acabar se dando mal. E assim, eu torço que Lula continue falando. Torço que Lula continue falando. Assim, muitas coisas do plano de Lula vão sendo desencadeadas. E aquela esquerda mais consciente, que já está pulando fora do barco, o Paulo Coelho, por exemplo, o próprio Amoedo, o petista enrochido. Essa galera já começa a atacar Lula e fala, opa, está do lado errado. E por fim, mas não menos importante, é que a gente está falando de 100 dias do governo, que foi tratado pela imprensa como insolso, um fraco, como retrocesso, os 100 dias do governo do Lula, a gente repõe aqui com os 100 dias do governo de Tarcísio de Freitas. Uma matéria publicada no site R7 diz o seguinte. Corte de impostos. Responde para mim. Você prefere pagar mais imposto igual o Lula está fazendo ou pagar menos imposto igual o Tarcísio está fazendo? Corte de imposto. Privatização. Você prefere as empresas estatais inchadas, cheias de companheiros para você bancar os altos salários deles? Ou você prefere um serviço privatizado com maior eficiência? Postura após tragédias. Postura. Lula fica no chinelo. Lula não tem uma postura de líder diante das tragédias que acontecem? Tarcísio matou a pau. Tarcísio, na sua viagem à Europa, mostrou a diferença, o que é um governo comprometido e um governo petista? Pois é. Início exemplar. Foi como foi tratado aqui, inclusive, pelo próprio R7. O deputado Carlos Sampaio fez essa publicação e escreveu o seguinte. Na direção oposta ao desgoverno petista, Tarcísio de Freitas tem sido um governador à altura da força, da história e da importância do nosso estado de São Paulo. Faço aqui um destaque especial para sua postura e trabalho durante as tristes tragédias no litoral norte. São Paulo está em boas mãos. Pois é. Eu já deixei muito claro para vocês. Para mim, o melhor político brasileiro hoje é Tarcísio de Freitas. O discurso de apaziguar hoje, Tarcísio de Freitas tem. Eu estou vendo petista elogiar Tarcísio de Freitas, o que é uma coisa quase impossível um petista elogiar alguém liberal. Mas o cara está fazendo um trabalho bom, está tendo que ser aceito. Lula, pelo contrário. Lula só causa discórdia, o rancor. Aqueles que votaram contra Bolsonaro, aí eu não voto no Bolsonaro. Bolsonaro fala muita besteira. Bolsonaro fala palavrão. Agora, já viram que o Lula é o tipo de cara que fala que quer feder o Moro, né? Então, assim, é nítida que Lula não está à autora do cargo. E, para mim, Tarcísio de Freitas é o maior político, é o político mais preparado do Brasil. Essa é a minha visão em relação a Tarcísio de Freitas. Deixa o comentário de vocês aí que eu quero saber, tá bom? Abraço, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo que a gente volta trazendo conteúdo para vocês. Abraço.